Olá pessoas, tudo bem? Aqui está tudo bem? Feliz 2018, pra você que está aí. E hoje, pra começar o ano, eu pensei, vamos começar o ano com vídeo positivo, vamos fazer um review sincerão, então se eu já falei que o review é positivo, vocês já sabem que o review é positivo. Lógico, como sempre, o produto tem coisas boas, tem coisas ruins, tem produtos, tem coisas maravilhosas, tem produtos, tem coisa bosta, mas temos coisas boas, coisas ruins, mas as coisas boas são maiores, então pensei, vamos começar o ano com coisas boas. E o corretivo, não, e o delineador, eu estou falando corretivo, vocês viram que 2018 começou, eu continuo louca. E o delineador, ficou calor também. E o delineador que hoje eu vou trazer pra vocês é o delineador da Playboy, prova da água de dois viales, que é esta cadetinha aqui. E eu ganhei ele de presente, eu comentei no romance comigo, eu acho que eu tinha ganhado ele de presente, que eu pensei em fazer um review sincerão. Gente, primeira coisa, num vídeo de delineador, a gente imagina que a pessoa vai estar com o delineador de arraso, esse é o máximo arraso que eu consigo. Aí eu fudi um olho, tentei fazer o outro, aí eu fudi o outro, aí ficou assim, aí eu falei, vou parar de mexer, porque uma hora, gente, tem até uma vez que fizeram um gif, não era um gif, era um meme, que a pessoa, tipo, sabe, você vai pintando de quando você está com o olho preto, até aqui o delineador com este, ainda deixou os dois iguais. Então, gente, uma hora a gente tem que parar. Mas, de qualquer maneira, eu vou falar dele, eu ganhei de presente, a gente fala, nossa, presente não é legal fazer review, mas quando o review é bom, a gente vem fazer. Então, não tem problema, né? Porque se você vai falar bem do produto, a pessoa não vai ficar ofendida, mas, às vezes, eu estou falando presente, tipo, de amigos, né? Porque é um presente de marca, a gente não ganha isso aqui, gente. Então, um presente de amigos é esse que eu estou falando, um presente de amigos, você vai falar uma merda no vídeo do amanhã, não sei o que teu amigo fala, olha, ó, tá aí, ó, comprei para você experimentar, ver se é bom fazer o vídeo, o que não acontece. Mas, estou devagando, já estou devagando e estou com o calor da porra, porque eu estou com luzes novas, que elas esquentam. Mas, vamos lá, primeiro eu vou falar da embalagem, achei super ok, fininha, pá, barará, o que eu achei difícil, às vezes, é de abrir. A tampa é meio dura, mas, não é aquele que nem aquele que eu fiz uma vez, estava fazendo unboxing da caixinha, de caixinha que era, não lembro de que caixinha que era, mas que, eu não consegui abrir o negócio labial, quase passei o negócio para trás, não consegui abrir, não consegui abrir, não, esse aqui é só, abre, super perfeito, e ele é a pontinha de feltro, feltro é assim que fala, não é pontinha de cerdas, cerdas tipo pincel, não, é pontinha de feltro. É uma ponta que, assim, a pontinha dela, ela, o topo do Everest dela é fininha, só que ela vai do fininha para grossa, muito rápido, essa que é a coisa ruim, é a coisa que eu achei ruim dela, é isso, porque não tem uma parte muito fina que quando você pode fazer, tipo assim, de lado, sabe assim, você vai criando, não, se você já vira de lado, você já deixa grande, grosso, that's what she said. Então, é uma coisa que, tipo, não é legal, mas que, se você usar a pontinha, tem portas batendo, porque pessoas chegaram aqui em casa, mas, se você usar a pontinha fininha assim, ó, você consegue fazer uma linha bem, bem fina, só que você não pode sem querer virar, se você virar, já ficou grossa. Então, a coisa que eu melhoraria é deixar ela, tipo, a ponta, se deixar ela mais comprida, ela ficaria perfeita, porque aí o fininho ia durar mais, ia ser mais degradê, não é degradê, não é degradante também, sabe? Devagarzinho, não sei. Outra coisa muito boa é que não carimba no olho, gente, eu tenho palpebras, muito oleosas, então, várias vezes eu uso, eu uso laminhador, eu tenho que assentar com sombra preta depois, porque mesmo com primer, mesmo com sombra, mas isso aqui, gente, não carimba, então, você, você, oi, tentei fechar aqui, falei que é, você de palpebra oleosa, não precisa se preocupar, porque não carimba, só que aí você fala, nossa, mas se não carimba, deve ser super difícil de tirar. Não, ele é um equilíbrio perfeito, ele não carimba, mas na hora que você vai tirar, se você pegar, fazer, sei lá, com uma água micelar ou com um bifásico, sei lá, o que você usa pra tirar, o lencinho, se você pegar, segura-se um pouquinho e tira, ele é muito tranquilo, bem mais fácil daquilo que contém um grama, o famoso de potinho, sabe? Bem fácil, bem assim, só que ele não borra também, então, ele é o perfeito, ele não borra, mas ele é fácil de tirar. Boa, boi, boi. E uma coisa muito importante também, porque sempre pra guardar, o delinador encantador, você tem que guardar assim, pra não secar. Eu guardo ele de qualquer jeito, ele não secou, ele tá super bom, eu tô usando, tipo, muito, e ele não seca, já guardei assim, já guardei assim, já guardei assim, já guardei assim, já guardei, e não seca, não seca, isso é ótimo, porque às vezes tem uns delinadores que se você guarda um pouco errado, ele já seca, e às vezes assim, tudo bem, beleza, aí você guarda de volta, ele volta, e às vezes tem uns que nem volta, depois que secar, você costuma nem fazer voltar a funcionar. Esse aqui não seca, já guardei ele de vários jeitos, e alguma coisa que assim, a última vez, na verdade, ele tava um pouco assim, e por causa do calor, vazou um pouco preto do lado, mas já arrumou, já está lindo, já está novo, e já está belo, e pronto para uso, que nem vocês podem ver hoje. Nos meus olhos. E é isso, acabou. Então o primeiro review sincero é hoje em 2018, começamos em 2018 com o pé direito, acho importante começar com energias positivas, não é mesmo? É mesmo? Então é isso, se inscreva no canal, dá like, se inscreva no canal, vocês sabem já conhecem, até a próxima. Tchau, tchau.